Ô, bom dia Tadeu, bom dia aos nossos queridos ouvintes, bom dia a você, 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 você e você. Tá carregando meu celular, cara. Ai, não acredito. Olha, eu coloquei pra carregar, cortei com 5%. Não é possível. Ai, já pensou, se não carrega, eu corto atrasado. Meu Deus do céu, você vai carregar com o da Band? Não presta? Ah, tá, não, não. Não, porque eu pensei que era esse aqui, já não... Ah, não, esse é Lightning ainda. Não, esse aqui é USB-C já, não é? Qual que é, né? Esse aqui já é USB-C. Ah, não sei o que é isso que você tá falando. Mas entrou aí, plugou, né? Entrou, entrou, entrou. Entrou fácil, viu? Gente, o homem vinheta, ele não pode ficar sem celular. Não, não posso, cara. É full time. Ele fica tremendo, ele fica tremendo. Full time, full time é... É... Business, né? Business, né? Dependente. Não, não, é vício mesmo. É, nudes também. Não, só porcaria. Não vejo nada interessante. Instagram, fico rindo sozinho. Vejo pegadinha. Vejo as pegadinhas. Gosto das meninas de biquíni. Bom também. Eu sou homem normal. Bom também. Gosto das meninas dançando. Eu fico olhando. Eu, cara, é assim, eu acho que não posso ficar mentindo aqui numa coisa. Não pode, não pode não. Ah, não, porque eu... Já não! Não, porque eu só fico vendo... O seu algoritmo hoje, ele se resume em quê? O que que vai aparecer? A primeira coisa é que eu abri o Reels do seu Instagram. Cara. O que que o Instagram vai entregar que ele acha que você gosta? Primeira coisa. Hã? O que que ele vai entregar? Na hora que você abrir. Bunda. É, vai aparecer um bunda. Não, 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 não. Então, cara, eu gosto muito de pegadinhas, né? Deixa eu ver o que vai aparecer no meu. Deixa eu ver. Apareceu um trecho de série. Deixa eu ver. O meu aqui fica que aparece... Aparece muita coisa de cachorro pra mim. Ah, de cachorro aparece pra mim também. Agora tá aparecendo muito de Halloween, porque eu gosto muito de fantasias, gosto muito de máscara, essas coisas. Exatamente. Tá vendo, ó, pegadinha. Apareceu o Pardini saltando de paraquedas. Ai, que delícia! Aqui, ó, Carla Bigato. Olha aí, que delícia! Casa das Kombis, a galera transforma as Kombis. Maravilha. Olha as coisas que eu vejo, tá vendo? Maravilha, é isso, é isso. Aqui, ó, o Kamandukaya, lembra o jogador? Grande Kamandukaya, cara. Aí apareceu a Vivi Winkler, essa aqui, ó, que é fisiculturista. Bonita, bonita também, bonita também, bonita também. Ela tá fazendo abertura de perna, que bonitinha. Exatamente, exatamente. Bom, é isso, ó, Bobby Burnquist, o skatista. Bobby Burnquist, não é isso? É, é, é. O que mais quer saber? Não, tá bom. Acho que é um bom algoritmo. Dá pra se entreter por algumas horas. Olha, olha, a Lê Cacau Show. Sim, sim. Eu gosto de seguir. Legal, bacana, bacana. É isso, Tadeu. É isso, é isso, gente. É isso. Olha, ó, peitos. Agora, é, a vida do cara comprometido não deve ser fácil. A pessoa se abre sem querer o seu rio, usa ali de bobeira. Aí aparece um bumbum. Aparece uma moça seminua. Ah, já pensou, cara. Já pensou, cara? Loucura, hein, loucura. Ah, tá aparecendo muito isso também, ó. Inclusive, eu tô aprendendo o passinho, eu vou fazer. Essa musiquinha aqui, ó. Que música é essa? Cara, é? Ó. Peraí, deixa eu ver aqui, ó. Ah, eu esqueci o nome. Eu tô falando que ele tá viciado. Ele acabou de abrir, não quer sair mais. Tá bom, Vinta. Tá bom, já mostrou, já. Tá bom, tá bom. Beleza. Deu, 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 deu. Então você deixa, velho. Se deixar, vai até a volta, velho. Ih, 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 ih. Ah, olha ela aí. Ai, que saudade que eu tava dessa véia. Estou de namoro com uma moça solteirona. Que foi, dona Lourdes? Mas pra quê essa cara? Pra quê? A senhora fica assim e a gente acha que a senhora tá brava com a gente. Estou, ué. Mas, dona Lourdes, eu não vou mais chamar a senhora, então. Então vai pra casa do cacete. Não, peraí, volta aqui, volta aqui. Eu tô brincando. Imagina. Eu vou parar de chamar a senhora. Senta aqui no meu colo. Senta aqui. Não, dona Lourdes, ele tá brincando. Pode sentar na cadeira aqui do lado. Não, desculpa. Ô, Vinta, pede desculpas pra ela. Eu tô brincando, dona Lourdes. Desculpa. É, é. Se cacaste por brincadeira e eu vou embora. Eu não preciso estar aqui mesmo. Fala aqui no microfone, dona Lourdes. Bom dia. Bom dia pra senhora. Eu não preciso estar aqui mesmo. Não, dona Lourdes, mas a gente precisa da senhora. Eu não começo com esse tipo de brincadeira aqui mesmo. Desculpa, foi o vinheto. Não precisa dar bronca em mim também, não. É que você é assim como ela. Ele pensa que eu sou etária. Não, não é. É que às vezes a gente acha que a gente tem certa intimidade. Vai fazer a brincadeira e no final das contas a gente descobre que não tem intimidade. Dona Lourdes, fala no microfone, dona Lourdes. Fala nesse negócio grande aí. Esse negócio grande cabeçudo. Fala aí. Esse? Isso, esse aí. Esse aí. Dona Lourdes, bom dia. Bom dia, né, destacado. Eu começo a ficar com esta coisa. Ele é porque vai ter... Não gosto desse tipo de brincadeira. Nunca dei pra mim, nunca dei saliança. Bom, maluco, esse programa aqui é feito pra, 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 né, colocar humor na vida da pessoa. A gente, a gente gosta de amanhecer, a gente emenda com um banho de coruja e a gente vem no clima pra levar humor pras pessoas, dona Lourdes. Exatamente. E a gente, cara, eu não tô aqui pra, eu sou palhaça? Não, não é palhaça. Vocês estão acabando tremendo de palhaça? Daqui a pouco vem um vri, 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 vro, 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 e aí pronto. E vocês fazem o que vocês quiserem agora no comércio, que esse tipo de brincadeira é comigo, não respeita. Olha, pela última vez, desculpe-me, me perdoe. Por que a senhora tá assim também? Tá acima da média, Dini. É, tá demais. Algum problema pessoal que a senhora carregou pra cá? Eu estou na manopausa, Iago, eu tô com calor ainda, né? Deixa eu até abaixar aqui o ar condicionado, que parece que eu tô com mais... Acho que eu também tô, viu, dona Lourdes? Você tá cá? Também tô com calor. E é mesmo? Um calor na bacurinha. Tá bom, não parece que você é mulher, né? Não, mas é, o homem também tem, não tem? É andropausa que chama, não é? É a verdade, andropausa, agora a manopausa que não tem é a mulher, né? É a mulher, é a mulher. Porque para de menstruar, ué. É mesmo. É a verdade, é... Mas não é a liberdade, ô, dona Lourdes, parar de... 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 Na verdade, não é a verdade, é a economia, né? É a economia. Que você para de comprar mods. Os absorvantes, não é? Sim, sim, sim. E sabe aquela que eu não me adaptei com a OV? Mentira, dona Lourdes. É mesmo? Eu não me adaptei com a OV. Mas me parece ser tão prático, né? É como se você colocasse uma rolha no... Não é? É, mas não é, não é? É uma rolha com varvante. O conceito é esse, não é? Uma rolha com varvante. Não, mas uma vez o barbante quebrou e eu fiquei... Ah, dona Lourdes. E depois para tirar, assim, o barbante? E aí que foi difícil. E eu não queria ir no médico, que eu ficava com vargonha, não é? Sim, sim. Varvante quebrou, e aí como é que faz? Como é que faz? E aí foi uma vargonha, viu? É mesmo. E eu tive que pegar, sabe aquelas espátulas de pegar macarrão? Porra! A bonitona quer ser minha... Porra! É quase um Papa Nicolau. Não me convide para comer macarrão na sua casa, meu irmão. Pelo amor de Deus. E a estacar pesca no lavo? E a pesca sofórica? A estacar batidão de burra? A senhora então pegou o negócio de pegar macarrão... Mas para tu pegar macarrinho... Para retirar o óbito. E aí eu consegui, ué. Caramba, dona Lourdes. Ai, mas foi difícil. Eu não sei se as mulheres concordam, mas dizem que é frático, né? Dizem que você pode andar de bicicleta, dizem que você pode nadar, essas coisas, que para que eu não fique... Mas eu não sei, eu de verdade não me adaptei. Eu pergunto para a mulherada aqui, quem está ouvindo aí, você mulher que está ligada com a gente na Band FM, você prefere esse do barbantinho ou aquele com aba? Qual que é mais prático? A dona Lourdes não se adaptou ao barbantinho. E eu também não me adaptei isso com avas. É... Também não se... Não. Mas é que a senhora é do tempo mais antigo, né? E era do tempo do... Do pano de boi? Sempre livre. Sempre livre. Não, peguei o pano de boi. Peguei, achei, é claro. Não está que há pano mentira. Peguei, dá tempo que a gente lavava os paninhos. Pendurava no varal, aquele monte de paninho pequenininho era assim. E eu usava uns bonitos, minha mãe fazia renda. E é verdade, os meus são bordas. Sabe aquelas bordinhas bonitinhas todas feitas de tricô? Minha mãe fazia para mim nos meus paninhos. Naquele padrão capa de liquidificador, né? E é verdade, é verdade. E minha mãe era tão... E assim, ela ficava com vergonha, ela escrevia o meu nome. Falava, mãe, para quê? Eu, quando eu vou aprender isso, todo mundo passava no varal, sabia que o pano de boi era meu. Então, essa cela é coroa. Ah, vai, toma. Mas aí, vai, vai, este mais funinho, na verdade. Sim, sim. Com avas. É. E eu já jarei, eu peguei um com avas, mas colava muito e eu não sabia que tinha que colar na borda da calcinha. Eu colhei na borda da calcinha. A única coisa boa foi que depilou. Eu já vim de absorvente e depilou. Dona Lourdes! É, é, é. Mas que coisa, hein? Que coisa. Tá vendo o nível de intimidade que a gente tem, dona Lourdes? Tá vendo? Olha as conversas aí, ó. Se o barbante arrebentar, a mulher fica entalada? Não. A dona Lourdes, por exemplo, tirou com uma pegada de macarrão, né? É, ué. É, exatamente. E os carros, eu lembro tudo que eu acharia que tinha aqui. Tchau, rapá. Eu tenho alergia a absorvente com abas. Só uso o de barbantinho. Ou a B, né? Obrigado pela informação, Mara Tassini. Ai, é, tá vendo isso aí? É uma mulher que usa isso. Não tem problema nenhum. E cá, uma coisa que eu gosto de falar aqui de vocês, e eu pouco gosto de vocês, é que vocês falam coisas que, de verdade, é do cotidiano. Sim, são coisas do cotidiano, né? Não precisa achar um absurdo isso aqui, pelo amor de Deus, né? Não, o burra, pois, né? Isso aqui, né? Esse dia eu tava no mercado, eu vi um cara com... Eu vi um cara com... Com a B? Não, ele tava no caixa com um pacote de absorvente e uma caixa de sorvente. É verdade. É verdade. Tá complicado lá em casa, né? É verdade. Tá complicado lá em casa. E eu não ia ter nada, eu ia só ficar... Só ia chupar a calça de sorvente. Exatamente. É verdade. E aí, agora, se fosse do picolé, você não podia errar onde colocarem, né? Exatamente. É por isso que eu gosto da senhora, dona Lourdes. É por isso que eu gosto da senhora. Ai, meu Deus, eu amo do cano do Virto, mas é verdade. E aí, depois, eu sou, claro, mais velho, irmão, bobo, bobo, mais velho, eu sou uma senhora. E eu não me adaptei também com essas novas lingerias que as mulheres enfiam no rego. Ah, é tudo muito cavadinho, né, dona Lourdes? Ah, é muito cavado, não me incomoda. Na sua época era mais largo, mais folgado, né? Era quase uma vermuda. É, exatamente. Eu usava as anáguas e isso também, né? E era grande, nem as calcinhas, aquelas calcinhas largas. Mas a senhora chegou a testar essas lingerias mais modernas? É claro que a gente... Eu já estava um pouquinho mais de velha, mas não tem problema, qual é o problema de testarem? Não, não tem problema nenhum. Eu vejo umas velhas as senhoras que usam. Mas a senhora usou só, tipo, pra senhora? Se olhou no espelho ou mostrou pra algum pretendente? Ah, a gente estava caindo, tínhamos arrumado um gajo, era pux. Mentira. Verdade? É verdade. Não, porque ela quer saber dessa história. E na hora que ele te viu com a lingerie moderna, pequenininha, cavadinha, qual foi a reação dele? A Ria Sandola e eu que estavam cá, proporei todo o ambiente, não é? Sim. E eu peguei, arrumei a cama, joguei... Naquela época não tem esses perfuminhos que hoje cá jogam na cama, é próprio pra jogar, não é verdade? E aí eu peguei e joguei o meu perfume, mas eu tinha cá, agora, pá, joguei em cima da cama. Olha! Com aquele cheirinho gostoso. E aí eu posso cá contar, eu não sei. Conta, não. E aí eu comprei a área mais... Dessas lingerie. Na verdade, não comprei, eu ganhei de uma amiga minha numa despedida de solteira que ela faz. Aham. E aquelas brincadeiras da mulherada, nós fomos fazer uma brincadeira simples. Coisa boba num swing. Porra! E aí ela me deu pra ir, é verdade? E aí eu não quis colocar no dia, mas aí pra ele eu coloquei. Ai, sim. Eu coloquei aqui, deixei a luz do banheiro acesa. Não deixei a do quarto, ora pá. Sim, sim. Não, deixei só do banheiro, pra criar aquela silhueta. Porque na hora que ele me visse, eu falava pra ele, fica aí, quieto, na cama, que eu vou me preparar. E ela foi pro banheiro. Na hora que eu saio na porta, imagina, cara. Tô imaginando a cena, só a silhueta da senhora, né? Eu tava andando aqui na porta do banheiro, que estava só a caixa de luz acesa, e ele de lá via só a luz do banheiro. Sim, sim. E eu coloquei a mão nos botantes. Olha a sua pose, ó. Eu fiz assim, ó. E eu estava caixa de lingerie. Aquele negócio socado no rego. E ele olhou e começou a rir. Ué. Mas que insensibilidade. E eu fiquei pé da vida. Começou a rir? Começou a rir, 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 rir. Eu falei, está cá rindo do quê, ora pá? Ele falou, não, que você está me lembrando daquelas mortadelas que ficam amarradas com barbante. Ah, tadinha. Dão um beijo pra cima. Boa, coitada. Cara insensível, velho. Cara insensível. Vai te catar. Fica chateada não, Blanco. Ai, vamos brincar com a música dos dedinhos? Os nossos dedinhos. Polegares, polegares, onde estão? Aqui estão. Eles se saudam, eles se saudam. E se vão, e se vão. Faz em casa. Vai. Indicadores, indicadores. Onde estão? Aqui estão. Vamos lá. Eles se saudam, eles se saudam. E se vão, e se vão. E o médio? E agora? Dedos médios, dedos médios. Onde estão? Aqui estão. Eles se saudam, eles se saudam. E se vão. Parece dois homens brigando, né? Briga de espada. Ai, 5 e 24 agora, gente. Esses são os dedinhos da Eliana. Os dedinhos da Eliana. Que delícia, cara. Eliana, eu soube de comentários que a Eliana era danadinha. Então, ia para as baladas e causava, viu? Foi, era ela, não, não era ela, não. Era Angélica e Xuxa, que estavam em um talk show, acho que era o da Tata Werneck, né? Ah, é? Aí pergunta quem pegou mais homem. Eita, sério? Aí a Xuxa, Angélica, com certeza. Olha, já apontou logo? Tá certa. É isso aí, Angélica. É isso aí, meu. É, isso. Não dá moleza, não. Pela pinta dela, né? Valeu, um beijo para a Cássia Biagioni. Está todo dia com a gente, religiosamente, ouvindo aqui o Band Bom Dia. Muito obrigado. Sempre para a audiência, viu, Cássia? A Cássia é sempre junto, né, meu? É isso, é gostoso essa audiência. O Boy está com a gente também. Alô, Boy. Alô, Boy. Mandou bom dia aqui para o Vinhetão. Quem quiser mandar mensagem aqui no WhatsApp? 11-9-99-9-1-9-1-9-7. Meu Deus do céu. A gente combinou, né, dele chegar cedo. Olha a hora. Sai daí, Pidoncio. Eu já sei que é você. Pode sair daí. Pode sair daí. Sai. O que é isso, pica-pau? Sai daí. Eu sei que é você, cara. Sai daí. Pode sair daí. Ai, que vergonha, velho. Posso falar por que que vergonha? A Juliana Molina está ouvindo a gente nesse momento, mandou uma mensagem para mim aqui no WhatsApp. Ô, Ju. É isso. É isso aqui que a gente faz. Ainda bem que você já é uma profissional, que se fosse se basear na gente... Exatamente. A gente não é exemplo para nada, cara. Ô, Ju, mas é isso aqui que está pagando minha conta, então não tem muito o que fazer, né? Nem fala, velho. Nem, não tem muito o que fazer. Mas um beijo para ela. Manda um beijo para a Juliana, ô, Pidoncio. Oi? Para a Ju Molino é locutora igual a gente. A Ju... A Ju... É, é, é. Você está falando da Ju... Exatamente. Da Ju Molino. Exatamente. Eu não sei se você sabe, né, mas agora eu não queria tocar no assunto, mas a Ju, ela... Assim, eu não sei se ela vai permitir que eu fale isso. Olha, cuidado com o que você fala, hein? Cuidado, hein? Não, não, nada de mais. É que ela... Eu vou falar. Não, pode falar. Fala, cara. Agora você começou, fala. Ah, Juliana, não tem frescura, não, cara. Ela começou na locução e... Porque assim, já deu. A locução, o que que é? Quando você está começando. Isso eu falo porque eu sei o que eu estou falando, né? Sim, sim, sim. Você tem que sempre ter uma inspiração. Você sempre tem que ter alguém que você se espelha. Exatamente. E ela declarou muito podcast e tal que ela baseava em mim. Ah, ela... Ela se inspirou em você para ser locutora? Ela se inspirou em você? Para fazer o trabalho excelente que ela faz, é isso? É, ela ouvia, né? Eu falava, de quem é essa voz? Ah, entendi. De quem é esse jeito diferente de se comunicar? Aí ela baseada em você, ela rumou a carreira dela, é isso? Isso. Então, assim, eu não quero confetes, não quero nada disso. Só uma passagem que foi. Aí depois ela já vira a locutora. Sim. Me procura. Ela te procurou. Me procurou. Fez um workshop comigo. Um workshop, né? É, de como usar a voz, de como usar o grave. De como usar o grave. Tá, tá bom. Do grave para o médio. Tá, tá. Entendeu? É isso, Jair. Acho que era uma época que ela estava fazendo muita locução comercial. Então, tinha que procurar um cara que é do meio, né? Foi, foi. Foi. Para fazer assinaturas de peças, tudo, e ela fechava o negócio. Sim, sim. E só que ela fechava sem saber como fazer. Ela me ligava. Ah, Pidoncio, como é que eu faço, por exemplo, essa assinatura de farmácia, de banco? Entendi. Como é que eu faço a propaganda desse remédio? Aí eu fazia o tom, tudo, o jeito que ela tinha que fazer. Dá um exemplo para a gente, por exemplo, Pidoncio. Uma propaganda de motel. Bom, aí você tem... Que estilo de voz você consegue usar? É, o legal, Pidoncio, porque sabe por quê? Além da Ju, que é uma excelente profissional, um beijo, Ju, a Juliana Molino, nós temos pessoas que estão começando. Exatamente. Então, acho que você dá esse exemplo para as pessoas, e principalmente na band, que você ainda não está falando para todo o Brasil, então você vai ensinar muita gente. Exatamente. Bom, não vai, eu acho que... Pode dar um exemplo? Propaganda de motel. Tá. Tá. Então, vamos... Ah, eu acho que a gente pode dar exemplos assim, uma propaganda de motel, que é um tipo de tom. Sim, sim. E depois um varejo, né? Varejo também, que é outra parada, né? Outra parada. Então tá bom. Vamos lá, então. Ah, Adelma, ainda está ali, ó. Vamos começar com... Tem casa não? Deixa ele em paz. Deixa o Selma em paz. Está sem clima em casa? Está sem clima? O que foi? É, vamos lá. Propaganda de motel. Vamos lá. Vamos lá. Você deixa a trilha um pouquinho pra dar o clima. Ó, deixou a trilha, tá vendo? Porque não adianta você sair falando. Deixa o... Ó. E aí? Não, você vai rir ou paro. Não, eu tô rindo de felicidade. De tá vivendo esse momento aqui. De beber dessa fonte. E aí? Sem clima? Sem vontade? O que que tá acontecendo? O seu parceiro não te procura mais? A sua parceira não quer? Dor de cabeça? Nós temos a solução. Motel, vem que eu vou. Camas redondas, quadradas, triangulares, losango. A cama que você precisa. Colchão de espuma, de pena de ganso, pena de galinha. Colchão d'água, colchão de espuma, colchão de lama. Quer algo mais requintado? Nós temos também, além dos colchões king size, nós temos de solteiro, caso você brigue dentro do motel. Sauna, é isso que você quer? Vai ter. Os nossos ar-condicionado não funcionam. Piscina, você vai ter. Os nossos raros estão entupidos. Motel, vem que eu vou. Aqui, você tá dentro. Sensacional. Sensacional é pra paldir de pé. O profissional tem que ser respeitado. Você viu que eu coloquei o mais grave, né? Mais peso na voz, né? Exatamente. É um tipo de grave que eu, por exemplo, não consigo. A minha voz tem muito médio. Eu não consigo atingir o grave. Mas sabe que se você treinar, você consegue. Eu consigo fazer você ter um grave mais apurado. Mas isso aí é muito treino, né, Jardim? É muito treino. Você consegue isso aqui, ó. Isso aqui que eu tô fazendo, esse grave que eu tenho. Sim, sim. Isso aqui é natural. Puta. Rapidinho, antes do coito interrompido. Locução de varejo agora, hein? Ok, vamos pra uma rede de supermercados? É. Vamos lá. Vamos ver, peraí. Deixa eu ver essa trilha aqui, peraí. Nossa, que rock pesado, peraí. Pode ser. Pode ser, ok. Nós vamos... Isso aqui é TV, tá? Fazendo pra TV. Já tá aparecendo as imagens. Eu só faço a locução, tá? As promoções, tudo certinho. Então vamos lá. Frango desfiado, só R$14,90. Você tem mais. Vamos comprar batata o quilo, R$12,90. Absorferentes, quer escrever? R$14,90. E mais. Vamos comprar salsicha pras crianças? R$13,90. Desodorante Rolão? Só R$12,90. Mas tudo é R$90. É porque esse é o supermercado R$90. Aonde o seu bolso aguenta? Sensacional. Sensacional. Eu quero... Posso falar? Eu sei que é fictício, mas eu quero ir nesse mercado agora. Não dá vontade? Eu quero comprar, gastar dinheiro nesse mercado. Eu vou tentar passar longe. Pode ir pra um dia. Sempre atrapalhados, mas eu os amo. Mas agora, senhoras e senhores, a partir de agora, aí vem ele. O palhaço mais louco, mais animado e mais atrapalhado do mundo. Senhoras e senhores, bribri, bró, bró, bró. Eeeeeee! Nequei o seu sapato, não amarrei, eu dei um nó. Eu sou o bribri, brí, bró, bró, bró. Eu perguntei, amiguinho, tá feliz? Eu sou! Então aperte o meu nariz. Bom dia, amiguinho! Bom dia, palhaço, bribri, bró, 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 bró. O maior palhaço do país. Alô, respeitado pelo público! Ai, adoro, viu? Muito bom, né, palhaço? É legal, legal. Bom estar aqui na sua presença hoje. Você traz alegria. Afinal de contas, isso tá no teu núcleo, né? É verdade, é verdade. O seu ser é esse. Oi, amiguinho! Eu sou o bribri, bró, bró, bró. Verdade! Parabéns, tá fazendo aniversário, Marcelo Baboni. Dá uma festa de presente pra ele. Olha, eu vou animar a sua festa. Eu posso levar o menino que cospe fogo? Ele teve um problema na festa passada. Tá com queimadura de terceiro grau no corpo, mas ele vai. É um pouco esquisito olhar pra ele, mas... É a minha estrela, tá parecendo o Freddy Krueger. Tá tudo bem com você, palhaço bribri, bró, bró, bró? Tô bem, tô bem, graças a Deus. Bem feliz, né? Que bom. Circo itinerante por todo o Brasil. É, semana passada você tava com um clima um pouco down, assim, pra baixo. Mas hoje, hoje não. Hoje você tá... Eu tô melhor! Tá melhor, você tá bem. Eu tô melhor. Ah, eu tava com um probleminha, né? Problemas, essas coisas... Todo mundo tem. Todo mundo tem. Você sabia... Ah, Paulo, eu vou falar uma coisa aqui que é chato, mas eu vou falar, os palhaços também choram. Ah, não fala isso. É verdade. Às vezes a gente, no nosso trailer... Eu tenho um trailer, né? Sim, sim. Já te falei do trailer, né? Já, já, falou. É lá que eu como as meninas. Ó, palhaço! Palhaço, segura a onda, você tá ao vivo. Segura a onda. Você tá na Band FM. Ah, não, mentira, 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 mentira. É mentira, 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 mentira. Deixa eu te falar, mas aí eu fico... Porque, assim, a vida do artista, do palhaço, a gente tá lá repleto de gente batendo parma, gritando. Depois, quando a gente vai pro trailer, é sozinho. É. Aí a vida é verdade. É, tem aquele ditado, né? Mas quem faz o palhaço sorrir? Não é? Quem faz o palhaço sorrir? Quem faz o palhaço sorrir? Eu poderia pedir um favor pra você? Claro que pode. Você poderia gritar assim... Ei, psiu! Vem cá! Ei, psiu! Vem cá! Oi! Oi! Como é que você tá? Quem é você mesmo? Eu sou o palhacinho Bilola. Bilola, entra, Bilola, sai. Quem quiser ver o palhaço... Bilola, entra, Bilola, sai. Quem quiser ver o palhaço Bilola, bandfm.com.br, estamos com imagens nesse momento. Acessa aí agora. E manda print pra gente no zap da Band. Quem tá assistindo agora? bandfm.com.br, palhaço Bilola na câmera nesse momento. Aqui. Olha lá, Bilola, Bilola, entra, Bilola, sai. Dá uma olhada lá, com imagens, né? Com imagens. Bilola, isso aí. Um abraço, que bom saber que você tá bem. Bem, graças a Deus. Que bom saber que o circo tá bem também. Ah, o circo tá bem, né? Tá bem. Você viu, teve a notícia aí do Globo da Morte, lá? Os meninos bateram dentro do globo. Então, cara, fiquei sabendo disso. Não foi no meu circo, né? Não foi no seu circo. O meu Globo da Morte tá parado, né? Tá parado. Nós tivemos um problema, né? Lembra? Sim. Negócio da polícia. Era tudo cabra, não era? Ah, meu, eu contratei os meninos pra fazer o Globo da Morte. Porque eles passavam em frente do circo. Ampá! Falei, vocês querem ganhar um dinheiro para essa merda explodir aqui? Faz isso no Globo da Morte e ganha dinheiro. Ah, vamos fazer. Coloquei os dois no Globo da Morte. Começaram a girar. Pá! Dentro do Globo da Morte. Olha aí. De repente, me entra dois policiais da ROCAM também dentro do Globo da Morte. Eu não entendi nada. Que espetáculo maravilhoso, hein? Foi lindo, aquela perseguição. Os dois meninos e a ROCAM atrás. Coisa maravilhosa, cara. Aí depois que eu fui ver que os meninos eram roubados as motos. Não, não era palhaço. Caraca brita. Poderia investir nisso, hein? Poderia investir nisso, hein? No que? Roubar moto? Não! Ah, tá. Fazer um espetáculo, um Globo da Morte diferente. Uma perseguição policial dentro do Globo da Morte. Ah, verdade. Mas depois que teve isso aí, eu pensei nisso. Eu pensei nisso. Porque eu vou te falar, hein? O pessoal da ROCAM manda bem. Sim! Porque o pessoal da ROCAM, inclusive um abraço pra eles, o pessoal da ROCAM, do que pilota a moto, os policiais, eles estão preparados, né? Sim! Os meninos tentaram dar fuga. E foi bonita a perseguição, hein? E o policial da ROCAM, ele tem que ter um sexto sentido ali, um, né? Um senso de direção, rápido, uma rápida, um reflexo, né? E ficou bonito por quê o show? Eu apaguei todas as luzes e eles ligaram a sirene. E eles começaram a girar no Globo, arram, arram, girando no Globo. E eles acenderam aquelas luzinhas vermelhas e azul piscando. E a sirene ligada, aquilo foi um espetáculo. Que espetáculo maravilhoso, cara. Depois que eu percebi, porque eu ouvi a ampa, não era, era a polícia atirando. Os caras, dentro do circo. E olha que... Palhaço, isso vai te dar muito dinheiro, cara. Verdade. Só que um tiro pegou, né? Num cara que vale o circo pra mim, né? Ah, não. Pegou, pegou, pegou. Bala perdida? Oi, bala perdida. Ah, não. Pervida, pegou. Mas você tá de brincadeira. Mas era dos bandidos, ó. Entendi. É... Se salvou ou... Oi? Ele conseguiu se salvar? Olha, salvou, salvou, salvou. Que bom. Salvou um dos olhos, né? Mas, ó... Tá vendo bem, né? Tô me chamando ele de pirata agora. Ei, 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 ei. Investe que eu vou lá assistir. Você tem que ter, ó, palhaço. É, viu. Longe de mim querer te dar conselho aqui. Você tem que aparecer com ideias novas, diferentes. Porque aí o seu circo vai chamar a atenção. É verdade, até porque eu tenho um sonho, né? Ah, é? Qual o seu sonho? Eu fui por o circo do Soler. Eu queria fazer Las Vegas. Porra. Queria fazer. Ali é outro patamar, hein? Queria fazer. Queria fazer Las Vegas. Mas eu fui fazer um teste, né, uma vez, né? Porque eles vieram aqui no Brasil. Procurando novos talentos, né? Entendi. E eles foram visitar os circos. E aí eu fiz toda uma atração só pra eles. Ah, que legal. Eram 30 pessoas. Um teste importante pra você, hein? Um teste emocionado. Sim, sim, sim. E aí fiz uma apresentação pra eles. Eu mesmo apresentei. Tá. Uma coisa diferenciada, né? Aham. Uma coisa diferenciada. Tivemos o Mágico. Sim. Tivemos o Mágico. Aí, na primeira atração do Mágico, não deu muito certo. Mas por que, palhaço? E aí começa a complicar. Ah, por quê? Não tem o tirar o coelho da cartola? Tem. Um truque clássico, né? E aí, todo mundo tá... Os caras do Cílio de Soler lá, todos assistindo. Uhum. Ele vai tirar o coelho da cartola? Você sabe que é um truque, né? Sim, eu sei. É um truque. Fala pra ninguém, capítulo. Vai falar. Tem criança ouvindo. É, não vai falar que é um truque. É um truque. A cartola, o fundo da cartola é falso. Sim, sim. Aí, deixa eu te contar. Ele foi puxar o coelho pela orelha. O danado do coelho não queria sair. Tá. Ele engastaiou as unhas dele dentro da cartola. No fundo do farso. O coelho não queria sair. Tava com medo. Tá, tá, tá. E ele começou a puxar a orelha. E ele, nervoso, mágico, que ele tava se apresentando no Cílio de Soler. Rapaz do céu. Ele deu três puxão no coelho. Ai, tadinho do coelho. O coelho não saiu. Teve uma hora que ele ficou nervoso. Oiêêêêêêê. Entendi. Uma hora que ele deu um puxão, só saiu as orelhas do coelho. Pelo amor de Deus. O coelho tava podre? Não era podre. O cara fez tanta força, meu. Só saiu as orelhas. E tardinho do coelho, cara. E o pessoal do Cílio de Soler, tudo vendo. Tô vendo aquilo, né? E anotando. Falei, ferrou, né? A primeira apresentação. Aí veio o menino, o Cospe e Fogo, que eu te falei. Sim, sim. Lá vem, é porque eu peguei ele no farol. Sabe esses meninos que ficam em cima de um tambor pintado de grafite? Sei, sei, sei bem Você foi lá, viu um talento nele Ó, viu o talento lá no farol? Recrutou Recrutei Aí ele foi e começou com esse negócio de cuspir fogo Sim Ah, não tinha tinder, né? Que eles usam, na verdade, querosene Entendi Ah, cuspi Ó, perigoso pra cacete esse negócio Não, você nunca viu a querosene aqui Aí eles põem na boca, sobra, daí tá Não tinha querosene O desgraçado Me vai e coloca a gasolina Ai A gente tem um jipe, né? Que a gente puxa o trailer Sim, sim Ele pegou, tirou com a mangueirinha, chupou Pôs num litro de gasolina na garrafa Aí ele foi cuspir Na hora que ele cuspiu Deu refluxo Ele tava com soluço Que momento pra ter soluço, hein? Imagina o cara com soluço Aí lá vai Ele pegou aquelas tochas, cruzou na frente, né? Ele faz assim E ó Na hora que ele foi soprar Ele fez Um gasopor, gasolina na garganta Ai, meu Deus O fogo foi e voltou Ah, na hora que voltou Aí eu tive que disfarçar, né? Eu falei Não, faz parte É a tocha humana Na verdade O menino tava pegando fogo Desgraçado E os cara anotando, né? E os cara anotando E os cara anotando E os cara anotando Aí veio depois Ai, meu Aí, porra, vou falar Triste, triste pra mim Aí teve a outra parte lá do trapezista Do trapezista Do giro mortal Tá Giro mortal Era quatro giro mortal Aí o cara pegava E era a própria esposa Tá Ok Confiança, né? Aí ele era o segurança O rapaz Sim Nós estávamos sem rede De segurança Pra ficar mais Mais prático, né? O solé gosta de coisas Sim Aí o que que aconteceu? O cara Tá no Você já viu o trapezista? Já vi, já vi, já vi Ele pega Ele encaixa a perna E fica com os braços pendurados Pra quê? Pra pegar a mulher Exatamente Aí a mulher vem Vum Deu uma jogada pra cima Balançou pra ela pegar impulso Tá Ela girou Um Ela começou a dar os quatro mortais Tá Ela fez a coisa mais linda do mundo E o pessoal do circuito solé Anotando tudo Avaliando Boca aberta Boca aberta Só que na hora que ela vai descer O cara não segura Ah Eles tinham acabado E tem uma DR Meu Você acredita que o filho da mãe Naquela hora resolveu Não segurar a mulher? Vinha obrigado Por causa da menina Patiner Que ajuda o mágico A Soraya Ah é? Se vira aí sozinha então Se vira sozinha aí então Ah ela encheu o saco dele Na hora que ela Deu um quarto mortal Ele nem pegou no abraço dela Mas a graça a Deus Ela não morreu né Que bom Menos mal né Hoje ela tem aquela cadeira elétrica Peguei o seu sapato Da marreia Eu dei o nó Eu sou Eu perguntei Amiguinho Tá feliz? Eu tô Então aperte Me dá isso Ó o ciclo de solé Não gostou Não gostou Quero café Quero café Quero café Ai Esse ciclo viu Quero café Quero café Café Isso aqui é uma porcaria Band Bom Dia Porcaria Band Bom Dia Porcaria Band Bom Dia Isso aqui é uma porcaria Que não Merda nenhuma Desculpa Pessoal perguntando Se eu era o coelho da cartola Que perdeu a orelha Vai te catar Vai te catar Ai meu Deus Esses ouvintes Vou curar tua turma Cara Ó cafezinho hein Quem quiser café 11 9 9 9 9 1 9 1 9 1 9 7 Pode pedir aí Eu Eu Vem Vem tomar café Bom dia meninos Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Aqui a Silvana São José do Rio Preto Chegando na academia Amo esse programa Não tem como A gente não dar risada Com isso Muito bom Isso nunca pode terminar Cara Silvana Não falha Um dia Na academia A academia é muito importante Porque faz bem Para o corpo Ela deve estar gostosa Para cacete Então deve estar mesmo Um beijo para você Viu menina Bom dia Tadeu Boa dia Minha vinheta Bom dia O Pidoncio nem apareceu Ainda né Apareceu Olha 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 Cara dessa vez Eu vou defender o Pidoncio Então já deu Chegou cedo E deu uma aula De locução comercial Verdade Então se essa pessoa ouve Aí ele acaba me prejudicando Exatamente Achando que eu não tinha chegado Exatamente Mas está tudo bem Eu perdoe ele É sobre isso Olha a moça da academia Mandou uma foto de visualização única Mas não estou conseguindo abrir Não estou conseguindo abrir Ah não é sacanagem Aí é sacanagem Sacanagem Porque a gente fica curioso Aí eu fico curioso Porque visualização única Na maioria das vezes É uma foto legal Manda para nós Manda para a gente aí Ah que é isso filha Eu não estou conseguindo abrir Só para falar para você Ah que saco Um beijo aí Obrigado pela mensagem Viu menina Outra vez mandaram Outra vez mandaram para mim Uma visualização única Eu abri Era o pôr do sol Ah me golpe Vai sim Falta deu Fala minha vinheta Filho doce Filho da mãe Filho da mãe Manda um cafezinho Para mim aí ó Rodrigo de Campinas Só nas entregas Com chuva e tudo mais Hein Bom dia para vocês Cara aqui na Bandilândia Não está chovendo Você acredita? Não está Vai dizer que está chovendo Em grande parte aí da cidade Fez calor ontem à noite Né cara Loucura 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 Impressionante Nossa É A moça da academia Mandou a foto Está realmente muito legal Um beijo para você menina Obrigado pela mensagem Vale a pena eu ir aí Vê não É Vamos seguir a nossa vida aqui Bom dia Tadeu Bom dia Bom dia Bom dia Vinícius Motorista de aplicativo Aqui de São Paulo Vocês são demais hein Valeu Tamo junto Valeu Valeu meu querido Um abraço para você O Geraldo está com a gente aqui Manda café aqui Para Getúlia SP Tiof Nossa Que isso Seja lá o que for Ó O Baco diz que na Zona Norte Está acabando o mundo Tio Sério Que loucura Ai meu Deus do céu Eu não fechei minha porta Ai Você não me molha as calcinhas Hoje hein Bom dia Tadeu Igor Fabiano Mandou um cafezinho aqui Para Dracena São Paulo Aí ó Aí ó Eu e minha esposa Se preparando para trabalhar E eu para viajar Onde foi o aniversário Da minha filha Maria Júlia Parabéns Mandou um cafezinho aqui Para nós Para Dracena Um abraço Cafezinho para Dracena Grande Dracena Valeu Igor Ó Cafezinho para todo mundo Obrigado pela audiência Acabou o programa Acabou já deu Obrigado Senhor Segue a gente nas redes sociais É arroba Soltadeu no Instagram Arroba Soltadeu no Insta Arroba Emerson Franco Oficial No Insta Emerson Franco Oficial No Spotify No Spotify Você ouve o nosso podcast Procura lá Band Bom Dia Band Bom Dia No Spotify Com imagens lá no Youtube Band FM Procura a gente lá Vem assistir Dá like Comenta nos vídeos também Ponto final aqui no Band Bom Dia Vem aí mais uma edição Da Hora do Ronco É mais alegria Na manhã campeão da Band Band Bom Dia Band Bom Dia